Música Somos seres complicados, feitos sentimentos, confusos, pedaços de vida Morregados no abuso, angústia, egoísmo e raiva num saco Ódio e desrespeito, servidos mesmo prato Saudades que tenho dos meus tempos de puta Andar descalço nas ruas à descoberta do mundo Sem saber exatamente aquilo que procuro Sem conhecer ódio, raiva, vingança ou burro Viver apenas o dia na inocência e a lealdade Brincar em qualquer lugar, com amigos de verdade Somos bons, maus, índios e vilões Cowboys, estéticos, polícias e ladrões Éramos vida ou morte, desgosto e prazer Loucura ou sorte, o tempo de ser Éramos tudo ou nada, nesses tempos de puta A festa do meu bairro, aquilo que ocuro Provisamos brincadeiras de momento para outro Criámos filmes que nos vamos lembrando aos poucos Éramos heróis campeões, amigos de verdade Reis e segores, donos desta cidade Era tudo tão simples, eram tempos de sonho As lutas nas aulas, as desforras nas ruas Era um por todos e todos por um A vida mudou, nos já não resta nenhum Mas já estou bem a lembrar aqueles tempos de escola Mal tocava a campainha, era a hora da bola Campeonatos incríveis de craques de rua E davam a vida, a morte, o sol e a lua Após anos e anos continuamos iguais São amizades perfeitas de putos normais As flores da praia, as noites na lua Somos putos descalços no meio da rua Era eu e o Paulo, o Nuno e o Tito Mais o Sérgio e o Rui Que momento bonito Do Duarte, o Cristófo, o Paixão O Carlitos, o Paulo Arruda, o Nexos Da Show e o Pinto Após anos e anos continuamos iguais São amizades perfeitas de putos normais As flores da praia, as noites na lua Somos putos descalços no meio da rua Era eu e o Paulo, o Nuno e o Tito Mais o Sérgio e o Rui Que momento bonito Do Duarte, o Cristófo, o Paixão O Carlitos, o Paulo Arruda, o Nexos Da Show e o Pintos Ainda não acabei Falta gente neste texto Pessoal que eu curto E há moeco, não vejo Como o Lima, o Foneco O Felipe e o Palhaço O Andrezinho e o Pedro O Farófi e o Gato Éramos vida ou morte Desgosto e prazer Loucura ou sorte O tempo de ser Éramos tudo ou nada Nesses tempos de puto A festa no meu bairro Aquilo que eu curto Aquilo que eu curto Aquilo que eu curto Aquilo que eu curto Após anos e anos Continuamos iguais São amizades Perfeitas de putos normais As glórias da praia As noites na lua Somos putos descalços No meio da rua Era eu e o Paulo O Nuno e o Tito Mais o Sérgio e o Rui Que momento bonito Do Duarte O Cristófo, o Paixão O Carlitos, o Paulo Arruda E o Nexos Da Show e o Pintos Após anos e anos Continuamos iguais São amizades Perfeitas de putos normais As glórias da praia As noites na lua Somos putos descalços No meio da rua Era eu e o Paulo O Nuno e o Tito Mais o Sérgio e o Rui Que momento bonito Do Duarte O Cristófo, o Paixão O Carlitos, o Paulo Arruda E o Nexos, o Rairo e o Pintos